Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. As informações de prova e genotipagem do animal que veremos a seguir estão de acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a BCGIL, Associação Brasileira dos Criadores de Gileiteiro, e a BCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A pedido do inscrito, Marcos Moreno. Tebas FIV de Brasília, nasceu no dia 12 de maio de 2018, com registro RRP 8682. Pai, Supra Sumo de Brasília, registro RRP 4718. Mãe, Gestão FIV de Brasília, RRP 6184. Animal de Criação do Flávio Pérez da Fazenda Brasília de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, e de propriedade do Joaquim Amâncio, de Uberlândia, também Estado de Minas Gerais. Um reprodutor de pelagem clara, mais uma excelente opção para produzir girolando moura ou chitado. Tem excelentes aprumos, boa estrutura corporal, ótima abertura de peito, boa capacidade respiratória, pescoço harmonioso e forte. Perfil de crânio, ultraconvexo, com saída de chifres corretos. Linha de dorso lombo reta, garupa levemente alta, quase reta ao dorso. Angulosa e de bom comprimento, boa camada de carne na paleta e posterior. Ótima capacidade digestiva, com costelas espaçadas longas, com boa profundidade torácica, aparelho reprodutivo um pouco pesado, com umbigo, bainha e prepúrcio levemente comprido. Pedigree altamente leiteiro, fechado nas principais linhagens da Fazenda Brasília, com toque de sanção. Na linha paterna, supra-suma de Brasília, touro provado, com vários filhos em central. Filho de embaixador de Brasília, na Índia, que teve lactação máxima de 11 mil quilos, 341 gramas de leite, em 365 dias. Na linha materna, gestão FIV de Brasília, uma grande doadora de embriões, que teve lactação máxima de 12 mil quilos, 404 gramas de leite, em 365 dias. Filha de sanção contática, que teve lactação máxima de 13 mil quilos, 122 gramas de leite, em 365 dias. Tebas FIV de Brasília, tem habilidade prevista de transmissão leiteira, ou PTA, de 777 quilos, e 41% de confiabilidade, na ABCZ, e segue em teste de progene pela Embrapa e ABCGIL, Com previsão de resultado para 2028, é genotipado A2A2 para beta-caseína. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.